Realizar trabalhos manuais é algo muito prazeroso. Ainda mais quando podemos ostentar o resultado. Mesmo que você não seja alguém adepto ou faça você mesmo, mas adore jardinagem, esse projeto vai te chamar a atenção. A Mi pegou seu cinto de ferramentas e deixou a todos boquiabertos com a cascata de flores feita em um vaso de palete. Aqui está o que ela fez. Iniciantes irão precisar de um vaso quadrado. Faça buracos nele, mas lembre-se de deixar espaço suficiente entre eles. Plante uma primeira camada e cubra com terra. Você pode usar cascas de amendoim como enchimento na parte da traseira da caixa. Plante outra fileira e repita o procedimento até encher a caixa. Feito. Agora vamos esperar. Regue as plantas diariamente já que a terra se seca facilmente. No ch�를. Olhar direito to a terra e cubra com terra. Inic campsang stripa com traseira da caixa. Pensamos que tudo o presidenciário é ter whatever a vida. POR CONSOzar. naquile de fata. No chstones. Obrigado.